Fala galera, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo aqui pra vocês pessoal E desta vez pessoal, mais uma vez com a nossa série querida em busca Do sobrevivência ao extremo, beleza? Beleza, então eu já estou aqui, já está ficando de noite pessoal, então vamos dormir Eu estava fazendo uma construção, só que infelizmente meu gravador não pegou Sorte minha que eu vi antes e parei e terminei de construir né pessoal Então eu também fiz essa sala de baús e eu organizei ela no episódio No episódio passado eu tinha feito ela, aí em off eu organizei tudo né pessoal Como vocês podem ver, tem minérios, sementes, itens de madeira Ferramenta com 3Rs né, mas beleza né, ferramenta com 3Rs né É, tá tranquilo né, itens de mob, comida, baú que tem dentro, que tem baú dentro também né, legal né Itens de mob passivo e itens geral, beleza? Então foi isso daqui que eu fiz em off né pessoal E também eu já estava começando a construir, como que é o nome mesmo? Uma plantação, beleza? Só que aí meu gravador não gravou, infelizmente né Sorte minha que eu tinha visto antes né Senão eu ia perder o episódio né, mas beleza, sorte que eu tinha visto Então vamos continuar aqui Então eu fiz as marcações aqui onde seriam as madeiras, beleza pessoal? Que eu tinha feito aqui para fazer a plantação, beleza? Aí a gente colocaria as madeiras assim Colocava assim E indo fazendo dessa forma assim, entendeu pessoal? Então vamos fazendo assim E indo by broth3rmax Beleza galera, então terminamos aqui pessoal Eu também queria agradecer o imenso feedback que vocês estão dando na série, beleza? Ontem eu fiquei sem postar um vídeo E vocês conseguiram bater a meta dos likes Sem eu ter pedido hein Obrigado hein pessoal Batemos a meta e até passamos Estamos com 8 likes no último episódio, beleza pessoal? É nóis então Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essas cerquinhas para cercar essa parte aqui, beleza? Então vamos lá Tchau 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 Beleza então galera Terminamos aqui Terminamos aqui de cercar Agora a gente vai ter que fazer assim pessoal Agora a gente vai ter que fazer umas cerquinhas aqui também né Para a nossa entrada né E o mosquito está me picando aqui Não deixa eu fazer o vídeo né Mas beleza né Então vamos continuando aqui Então a gente tem que fazer o negócio aqui Quase que eu fiz uma fence Mas beleza né Ok né Vamos lá então Acho que agora vai dar para fazer É isso Agora deu para fazer a cerquinha Mas vai ter que fazer Vai ter que fazer mais né Beleza Então vamos fazer logo certo né A quantidade Beleza Duas Isso Duas de cada lado Agora está certinho né Está tranquilo né Beleza Põe assim Agora a gente Opa já tem Não Fica tranquilo a ovelha Logo você vai ser presa Mas não vai ser aqui não Beleza Então pode sair daqui vai Está liberado a sua saída Falou Isso Some daqui Beleza Então pessoal Vamos fazer aqui A gente vai ter que fazer Tipo um buraco aqui Para a gente pôr a água né Então vamos ter que cavar Essa parte aqui né É isso Então vamos lá então pessoal Vou ter que pegar uma Fazer uma pá né Logo já vai estar Anoitecendo Vai ser muito legal né É Vou ter que ir lá na casinha mesmo Fazer o bagulho Beleza galera Aqui a gente vai ter que pegar Uns minérios Eu acho que eu vou fazer Uma pá mesmo De ferro né E também É Um balde né Vou ter que fazer né Beleza Então está certinho né Tem a quantidade exata né Vamos fazer uma pá Aqui Opa Aqui pá Fazer um balde Beleza Então vamos lá Vamos subir lá E fazer o que a gente Deve ter feito né Então vamos lá Beleza galera Vamos destruir essa parte Agora então Vamos lá Beleza galera Já terminamos aqui De fazer o buraco Agora a gente vai ter que Fazer tipo Uma fonte Infinita Por aqui né Pessoal Então vamos Ter que fazer uma fonte Infinita Para poder pôr a água Então eu vou cavar um buraco Aqui dentro mesmo né Para a gente fazer a fonte Infinita Beleza Vamos fazer aqui Cortar aqui Beleza Já era né Não era para ter feito isso Mas de boa né Só consertar aqui Colocar de novo Beleza Então eu vou ter que pegar Bastante água Só que o riozinho Mais próximo Está um pouquinho longe Eu acho hein pessoal Deve estar um pouquinho longe Mas vamos lá Será que tem um rio Para cá Eu acho que tinha um riozinho Para cá Pelo que eu me lembre Faz tanto tempo Que eu não dou uma olhadinha Por aqui ó Estou até esquecido já pessoal Eu acho que tem um rio aqui ó Se eu não estiver enganado Tem sim Tem Tem certeza que tem Então eu vou ter que fazer Fazer esse longo caminho Até eu conseguir Todas as águas Beleza Que lentidão hein Eu ainda nem que terminei De fazer a fonte A fonte de água infinida Mas eu já estou Com uma fome Lascada Vamos lá então Vamos comer aqui De maçã Nós está bem servido Né pessoal Disso a gente está Tranquilo né Com maçã Tem um monte né Por causa das árvores né Beleza Já deu para dar um Bust aqui né Então vamos continuar lá Pegando as águas Beleza Beleza então galera Acabei de acabar De colocar as águas Então eu vou colocar as águas Aqui agora Beleza Beleza galera Já terminei de colocar as águas Não precisa colocar certinho Porque né A água pega de qualquer jeito Para plantação né Mas beleza Então pessoal Agora eu vou ter que pegar Eu vou ter que fazer uma fence Para a terra E começar a colocar já Para fazer Colocar o As sementes Beleza Então vamos pegar Já as sementes Aqui né Vamos colocar aqui Já no nosso inventário Né As sementes E vamos fazer aqui Uma fence Ó meu céu Está sendo tudo gastado Depois eu vou ter que Venerar em off Para pegar mais Beleza Então vamos lá fazer É Ah não é mais É mais né A fence é 3 Se não estou enganado Vamos lá Então É isso mesmo né É isso mesmo Não é só 2 Beleza então né Quanto menos gasta Melhor né Então vamos lá Vamos Pegar Nossa Está uma infestação De bicho Perto da minha casa Que está Terrível hein pessoal É ovelha Entrando na minha plantação É uma beleza Aqui hein pessoal Beleza galera Vamos arar agora A terra aqui né Vamos pegar A nossa fence Vamos arar tudo aqui Beleza Vamos arando aqui Vamos lá Olha tudo marronzinha A terra Está tranquilo Para arar hein Vamos lá Vamos colocando Dessa forma né Porque a água Vai até 4 Depois ela começa Já a ficar fraco né Para arar né Beleza então Tranquilo aqui Vamos lá Beleza galera Eu terminei aqui Eu fiquei observando Eu coloquei 5 aqui Por isso que deu errado Que está desarando A terra aqui Beleza pessoal Então vou completar Desarar Mas eu vou fazer As fences As próximas fences Que eu for fazer Eu vou fazer tudo De pedra Porque tipo Eu usei quase nada Para arar Essa parte aqui E olha o quanto que já foi Quase que já acabou Minha fence Então não vale a pena Então vou fazer um monte De pedra mesmo né Que é o que compensa mais né Pessoal Então eu vou fazer Só de pedra Agora para frente né Então vou terminar Então vou terminar aqui Essa partinha aqui né Pessoal Quase acabando mesmo né Se estiverem ouvindo Uma gritareira no fundo É que eu moro Você sabe né Já falei no outro vídeo Mas eu moro numa avenida Então tá ligado né pessoal Então eu terminei aqui Vamos plantar agora As sementes Beleza Beleza Acabei aqui pessoal Só deu para fazer uma parte Caraca Dá para pôr Dá para pôr 64 de cada lado Então tá tranquilo A nossa plantação pessoal Beleza Só que aqui Eu vou ter que fazer Tipo um negócio aqui Para Para eu poder andar aqui Tipo uma plataforma De madeira Beleza pessoal Vou ter que fazer Aquelas Slab de madeira Aqui Completar Beleza Vamos fazer isso aqui Rapidão Fazer bastante slab Vamos lá Beleza Acho que aqui Tá tranquilo Boa Acho que 64 já dá né Tranquilo Vamos lá Então a gente vai ter que fazer Ai 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 Que cagadinha né Mas beleza Já aproveita aqui Que cagou né Então já faz essa parte aqui Beleza Vamos quebrar aqui Ok Quebrou né Vamos arar aqui né Nunca mais vou fazer A fence mano Com item Bem raro Assim Raro não né Porque ferro não é raro né Que Eu tenho pouco né Então É raro para mim né Então não vou fazer mais assim Beleza Beleza galera Terminei aqui ó Dá para a gente até decorar Na lateral aqui Já que não vai ter nada Mesmo aqui Então eu vou decorar Essa parte aqui também Pessoal Beleza Beleza galera Terminamos de fazer Isso daqui né Só que isso daqui Não estava previsto Que eu ia fazer Essa cagada né Mas beleza Então pessoal Eu vou ter que colocar Umas tochinhas aqui Para iluminar E já está pronto né A nossa construção Beleza Fazer umas estradinhas Por aqui E já quase acabou Beleza Vamos colocando assim Beleza galera Terminei de iluminar aqui E agora eu vou dormir E agora eu vou dormir também Pessoal Beleza Meu Deus galera Olha a minha casa Mano O que aconteceu aqui dentro Aita porra O que está acontecendo Dentro dessa casa Meu Deus Deixa eu tirar Essa dificuldade Meu Deus Eu vou morrer Morrei Meu Deus pessoal O que aconteceu Dentro da minha casa Velho De onde que veio Tanto mob assim Será que aqui em cima Mano Mano Eu estou suspeitando Que é daqui de cima Que está nascendo Esses mob Caraca mano Como que nasceu Aqui mano Nossa Que bagulho louco Pessoal Mas beleza né Você é louco O que será que aconteceu Que apareceu Tanto mob assim Será que aqui de baixo Nossa Que estranho né Pessoal Não era para Spawnar aqui né É Está tudo clareado Aqui né Mas agora Já que aconteceu isso Vou lotar De tocha Essa casa Mano Você não vai ter noção Aqui vai ser a casa Da tocha Mano Porque Fiquei bolado Depois disso Mano Como que isso me acontece Não pode acontecer Né pessoal Vamos fazer Bastante tochas Agora Que eu fiquei Meio ressabiado Né Com essa casa Né Meio preocupado Né Não Na fornalha É meio complicado Né De fazer tocha Mas tranquilo Né Vamos fazer as tochinhas Aqui Beleza Então vamos lá Eita Tem mais Mais madeira Aqui Que ficou Minha Beleza Agora vamos Fazer Colocar as tochas Aqui Que agora Eu vou iluminar Agora essa casa Se aparecer Monstro Agora aqui Eu vou ficar Abolado A não ser que Seja um Enderman E o Enderman Você entende Né Porque é o Enderman Né Não é qualquer Mob Né Beleza Eita Caraca Não estou conseguindo Subir uma escada Fiquei tão em choque Assim agora Beleza Beleza galera Terminei de encher De tocha Agora Eu vou tentar Né É Vou colocar Bastante tocha Aqui Né Agora eu vou colocar De novo A dificuldade Né Espero que não fique Nascendo de novo Né Dentro da minha casa Acordar Tem uma aranha Do meu lado Aqui Né Mas beleza Né Beleza Agora eu acho Que parou Né Essa palhaçada Aqui Né pessoal Mas beleza Né Tomara que não aconteça Isso de novo Né Caraca Nunca Pensei que isso ia acontecer Mas beleza Já tem um arqueiro Aqui de boas Né Tranquilão Aqui né Querendo me acertar Mas ok Né Mas como que eu sou Muito Manjador Do zig zag Eu vou matar Ele Né Eita Cara É fodão De matar Mas beleza Né pessoal Já matamos Ele Né Não é tão Mais fodão Agora Né Beleza Tomara que não tenha Entrado ninguém Na minha plantação Linda e querida Né Não entrou ninguém Ainda bem Né Nossa Mas foi muito esquisito Esse pessoal Mas beleza Né Mas é isso Então pessoal Terminando o episódio Desse modo Tão estranho Né Mas beleza Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe com seus amigos Tá bom pessoal Vai ajudar demais Se você compartilhar Seus amigos Podem ver também Beleza Então eu vou ficando por aqui Pessoal Se você gostou Deixe o tapão no like Registro dos sociais Amigos e parceiros Na descrição Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau